Você vai usar uma chave dessa, puxar e retirar, bastante sujeira aqui, os parafusos aqui onde pega o fluido do freio, agora irei tirar os dois parafusos e aqui para retirar as duas presinhas na parte de baixo, prender aqui as duas zonas, aqui estão todas as peças, agora irei fazer uma limpeza E dando continuidade aqui na manutenção do sistema de freio aqui do Honda Fit Vou usar as rondas de freio da marca Jurid, comprei essa marca aqui, andei pesquisando, vou usar aqui é o HQJ551A, aqui para todos os Honda Fit de 2003 a 2008, aqui as zonas de freio chamadas sapatas de freio, material legal aqui do... Nunca usei, isso aqui não sei nem qual era a marca do que tinha no carro, provavelmente eram originais ainda, mas eu vou usar aqui a marca Jurid, aqui também vamos trocar os burrinhos de freio de freio, ou seja, os cilindros de freio que está, esse daqui é o velho que tirei, vazando o fluido, está vazando aqui, bem danificado, vou usar aqui da marca TRW, material Bastante legal, aqui dos burrinhos de freio, vou trocar os dois do lado direito e esquerdo, vou fazer todo o processo aqui e vou mostrar para vocês como se faz esta troca na sua garagem, É um pouquinho demorado, meio chato de fazer, mas com bastante paciência você consegue fazer Começou a chover aqui, está um pouquinho de barulho, de chuva, mas vamos lá fazer aqui a troca do cilindro de freio e lonas E para colocar o cilindro de freio você irá colocar a parte da sangria para cima e por trás você irá colocar os dois parafusos com a mão mesmo se coloca E com a chave de número 10 você faz o aperto necessário, não precisa fazer um aperto excessivo Você vai colocar um pouco de graxa onde pega os contatos das lonas de freio Eu usei um pouco de graxa branca para poder colocar as lonas de freio Nas lonas novas não vem com este pino, com o auxílio de um martelo você irá retirar e colocar na nova E aqui é onde prende o cabo de aço do freio de mão Você só vai encaixar e colocar facilmente No outro lado você vai fazer a mesma coisa Colocar os parafusos no cilindro de freio e colocar os parafusos no cilindro de freio e depois é só fazer o aperto com a chave No outro lado você vai colocar a mesma coisa, o cabo de aço do freio de mão E daí então você vai encaixar as lonas de freio no lugar E estes são os pinos que ficam por trás para você usar as presilhas que prendem as lonas de freio E aí então você é só encaixar com o dedo mesmo, você encaixa fácil no lugar Temos duas molas, a maior fica em cima e a menor fica embaixo Daí então você coloca o outro pino da presilha É bem fácil de colocar Você faz os ajustes necessários e coloca o regulador do freio de mão O regulador tem uma mola também que você vai encaixar no lugar Com o auxílio de uma chave de fenda Você vai pressionar as lonas de freio para chegar para o local adequado Daí então você pega a mola e coloca na parte de cima Essa mola quando você coloca por último é bem difícil de colocar Eu coloquei primeiro a de baixo e depois coloquei a de cima Só que eu aconselho você colocar primeiro as de cima e depois colocar a de baixo E com o auxílio de uma chave de fenda você vai colocar a mola E aqui tem a regulagem do freio de mão Que com o auxílio de uma chave de fenda você vai girar para baixo Para folgar as lonas de freio E pronto, finalizado a instalação das lonas de freio Agora é só colocar as linhas do fluido de freio Você vai usar a chave de número 10 para fazer o aperto necessário E agora é só colocar os tambores de freio e deixar um pouco folgado nas lonas Para a roda girar livremente E é só sucesso E pronto, manutenções aqui dos freios traseiros concluído com sucesso Já fiz a troca também do fluido de freio Aproveitei e já fiz também tudo Eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo O passo a passo de como trocar o fluido do freio Aqui do Honda Fit Praticamente a mesma coisa de qualquer carro pequeno Carro de passeio É o mesmo procedimento E este foi mais um vídeo de mais uma manutenção aqui no carro Desde já deixe o seu like Se inscreva e ative o sininho das notificações E até um próximo vídeo